O uso de aromatizantes em cigarros pode ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A discussão está sendo realizada na sede da Anvisa, em Brasília, e quem acompanha é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. O que está definido até o momento? Boa noite, Renata. A reunião ainda está acontecendo, já dura mais de três horas e ainda não há uma definição. De acordo com o diretor da Anvisa, Agenor Álvares, o uso desses aditivos pela indústria tem o objetivo de atrair principalmente o público jovem. E esses aditivos são altamente viciantes. Essa proposta da Anvisa já foi colocada em consulta pública em 2010 e também foi por uma audiência pública no fim do ano passado. Um dos pontos mais polêmicos, que inclusive estão sendo discutidos neste momento, é a questão da possibilidade de também proibir a adição de açúcar ao cigarro. Isso porque os representantes da cadeia produtiva do tabaco acreditam que a medida prejudicaria os pequenos produtores no país. Nesse caso, a Anvisa está discutindo a criação de um grupo técnico para analisar os impactos dessa medida, inclusive para os produtores, e está avaliando que prazo seria dado para esse estudo. Bom, se a resolução for aprovada aqui pelos diretores da direção, da diretoria colegiada da Anvisa, essa resolução passa a valer a partir da data da publicação. E com isso, as empresas vão ter que retirar do mercado, no prazo de 18 meses, todos os produtos derivados do tabaco que contenham aditivos. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio. Vamos lá.